O ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracusa, já está em liberdade. Ele foi preso no início do ano durante uma operação da Polícia Federal que investigava desvio de verbas públicas. A juíza responsável pelo caso decidiu que ele e todos os acusados vão responder ao processo em liberdade. A juíza responsável pelo caso entendeu que Francisco Ayrton Saracusa e os outros quatro réus devem responder o processo em liberdade. Hoje, Saracusa e os ex-funcionários comissionados deixaram o Centro de Ressocialização de Arasatuba depois de cinco meses. Eles foram detidos no início do ano, quando a Polícia Federal de Jales desencadeou a operação repartição. A operação foi resultado de denúncia do Ministério Público. Segundo a promotoria, a Prefeitura de Urânia recebeu cerca de R$ 470 mil do governo federal no fim do ano passado para pagar parte dos salários dos servidores. Mas, em vez disso, o ex-prefeito teria utilizado o dinheiro para pagar apenas 12 funcionários comissionados que estavam deixando as funções por causa do fim do mandato. No total, 15 pessoas estão sendo acusadas no processo. Os réus e as testemunhas de defesa e de acusação começaram a ser ouvidos na última terça-feira aqui no Fórum de Urânia. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, cerca de 50 pessoas participaram das audiências que tinham previsão para terminar hoje. Mas essa etapa foi encerrada ontem à noite. Agora o processo segue em segredo de justiça. Segue para requerimentos de eventuais diligências, a produção de outras provas que a promotoria ou os defensores dos outros acusados também entenderem necessárias. E, posteriormente, segue para as alegações finais da acusação e da defesa. E o juízo profere uma decisão final, em primeiro grau, que, dependendo do resultado, poderá haver recurso da promotoria ou das defesas. O Ministério Público pede aos réus pagamento de danos morais coletivos. Se forem condenados, o ex-prefeito Francisco Ayrton Saracusa e os outros 14 réus vão ter de pagar quase 350 mil reais. Francisco Saracusa foi prefeito de Urânia por dois mandatos consecutivos. E a denúncia contra a atuação dele quando ocupou o cargo pela última vez não para por aí. Segundo a promotoria, ele teria desviado verbas entre os anos de 2013 e 2016 em favor de um servidor que seria uma espécie de funcionário fantasma.